Corações de luz, João! Alô, Alex! Essa vai! Mais ou isso aí, mano? Quem sabe que vai vir? Chegou a hora da gente ir embora Cada um segue seu rumo A vida não pode parar Paz, filme, na memória Com começo até agora Tudo que vivemos não vai apagar E só nessa um amor Pensando em terminar Quando o sentimento espia Fica entrando com a barriga Não é solução Não é solução Já faz o próprio coração Deu certo até aqui Quem pode dizer Que a gente não foi febrói Saber que o sentimento acabou Não foi bem o que a gente planejou Nós não sentimos tudo Perfeito ao que vivemos juntos Dói! Se a mesmo sentimento acabou Não foi bem o que a gente planejou O que a gente planejou Não foi bem o que a gente planejou Nossos corações estão de novo Nossos corações Chegou a hora da gente ir embora Cada um segue seu rumo A vida não pode parar Paz, filme, na memória Então começa até agora Tudo que vivemos não vai apagar E recomeça o amor Pensando em terminar Pois quando o sentimento espia Fica entrando com a barriga Não é solução Só faz mal pro coração Só faz mal pro coração Nós não sentimos muito Perfeito ao que vivemos juntos Nós só faz mal pro coração Saber que o sentimento acabou Não foi bem o que a gente planejou Nós não sentimos muito Perfeito ao que vivemos juntos Nós só faz mal pro coração Nós só faz mal pro coração Não foi bem o que a gente planejou Nós não sentimos muito Perfeito ao que vivemos juntos Nós só faz mal pro coração Saber que o sentimento acabou Não foi bem o que a gente planejou Nós não sentimos muito Perfeito ao que vivemos juntos Nossos corações estão juntos Corações de lúcina Course que o sentimento começou Ele tem esperado que vivemos juntos Hoje no início Dos corações de lusco Corações de lusco Música